Plantão Geminas TV Online, oferecimento Na tarde desta terça-feira, 29 de setembro, ocorreu um assalto a uma armada agência dos Correios na cidade de Muzambinho. Segundo a polícia militar, dois homens armados com um revólver entraram na agência, levaram todo o dinheiro e fugiram em seguida. A polícia militar iniciou o cerco e bloqueio de toda a região à procura dos suspeitos, acionando Alfenas, Muzambinho, Cabo Verde, todas as cidades próximo a Muzambinho. Os dois homens estavam, um de camisa laranja, outro de camisa azul, os dois de bermudas e um deles é ruivo. Então, se alguém tiver alguma informação dos suspeitos, pode estar ligando no 190 e acionando também a polícia militar. Legenda Adriana Zanotto